Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre aqui no Canal 9 e TV Sete Lagos, também pela internet, ao vivo no nosso site e também pelo YouTube. É um prazer muito grande estar com você, sempre lembrando que o nosso programa tem um patrocínio da Vivo, a Vivo que se instalou em Sete Lagos como GVT, se tornou vivo e trouxe a internet mais veloz da cidade. Nós estamos usando aqui na TV Sete Lagos e realmente a gente pôde comprovar, a Vivo realmente tem a internet que funciona, uma internet que você consegue assistir até televisão sem nenhum pico, você consegue ver um filme, consegue baixar um filme. Outro dia eu baixei um arquivo, para você ter uma ideia, de 1,5 giga em 3 minutos. Eu fiquei louco, realmente funciona e vale a pena você ter na sua casa também e no seu trabalho a Vivo. Nosso patrocínio também aqui da Líder, Líder que pode estar ajudando a você a economizar a sua energia. Líder Aquecedores Solares, vai lá e instala uma caixa d'água, uma placa, coloca água quentinha no seu chuveiro, para que você não precise gastar energia. Vale a pena você fazer essa economia também. É ecológico e vai estar ajudando o seu bolso. Entre em contato conosco, nós colocamos você em contato com eles. Nosso programa hoje tem mais um convidado muito especial. Esse mês, nessas últimas oportunidades aí, nós estamos trazendo aqui os pré-candidatos, a prefeita de Sete Lagos, trouxemos o Márcio Reinaldo e agora está conosco aqui o Emílio, ele que também é pré-candidato e foi o que lançou aí a sua pré-candidatura de primeira mão. Por isso que eu classifiquei o homem da banda A, o candidato da banda A. Lançou primeiro, letra A. Depois veio o Márcio Reinaldo, banda B. E o terceiro aí, banda C, que ninguém sabe ainda quem que é o candidato. Prazer estar recebendo você, Emílio. O Brasil perdeu, saiu fora, mas você está de camisa amarela, né? Que bom. Olá, Santiago, telespectadores da TV Sete Lagos. É até coincidência, amarela é a cor do PSB, é a cor que a gente vem seguindo nos últimos oito, nove anos na política de Sete Lagos e Minas Gerais. Mas é a cor que nos deixa muito satisfeitos cada vez mais de estar nela, de estar no amarelo do PSB, que representa hoje, sem dúvida alguma, o partido mais limpo do Brasil. O partido que tem um projeto de poder para exercer o poder, para atender a população. Eu tive dois eventos fantásticos do PSB recentemente, um em Brasília com a direção nacional. Estavam lá governadores, vice-governador, prefeito de capital, como o Márcio Lacerda, nosso líder em Minas. Mas, isso ficou muito claro, o PSB quer sim o poder, tem projeto de poder em Sete Lagos, em Minas Gerais, no Brasil. Mas é um poder para exercer o poder, para quem dá o poder, que é a população. Então, isso ficou muito claro. Depois tivemos em Belo Horizonte, aí uma reunião mais restrita, com a cúpula estadual. Isso também ficou muito claro. Me dá uma satisfação, Santiago. Eu participo de política desde menino, já vi isso acontecer junto ao meu pai, mas já vi também o outro lado acontecer. O poder pelo poder, o poder para usufruto pessoal e de grupos do poder. E o PSB tem me entusiasmado muito, porque mostra que é o contrário. O PSB foi dito em Brasília, eu não vou esquecer mais dessa frase, é nós termos o olhar mais generoso para aqueles que têm menos acesso aos detentores do poder. Em suma, esse é o primeiro passo que o PSB quer, esse poder. Em Sete Lagoas, na prefeitura, depois vamos dar um passo bem firme, está sendo muito bem trabalhado para a conquista do governo do Estado de Minas Gerais. E por que não a conquista da presidência da República? Vem algo novo aí, eu não tenho dúvida. Ô, Emílio, como é que é a posição do seu partido com relação à questão nacional? Essa questão do impeachment, esse novo governo, como é que foi? Olha, o PSB foi a favor do impeachment, por entender que o governo que estava até então da Dilma era um governo fracassado, fracassou na implementação de políticas econômicas e fracassou na condução do país, para a gente resumir. O Brasil vive a maior crise econômica, social e política e ética e moral da sua história. E até legal, os grandes dirigentes indo para a cadeia, a gente não tem dúvida que vão muito mais. Então, o PSB foi a favor do impeachment para que esse governo não permanecesse. Mas não fazendo parte de um novo projeto de poder. Até a contragosto da maioria do partido, nós hoje temos um ministro no governo Temer, entendendo que não podíamos deixar de contribuir. Eu me lembrei do governo Itamar Franco. Se derrubou um governo, você tem que ter uma união nacional, porque o país está acima de tudo e de todos. E nós entendemos que o governo Temer é um governo de transição, tem que ser um governo de transição. E mais, se houver condições práticas, legais, para que esse governo seja abreviado com novas eleições, o PSB também participa, porque entende que é devolver o poder para quem realmente tem que ter o poder, que é o povo. Se o governo fracassou, se a economia vai mal, se o desemprego está engraçando, infelizmente, nas nossas famílias, por que não chamar o povo para eleger novos governantes, novo projeto de poder e a implementar. E acreditamos com convicção muito firme de que algo vem novo. As figurinhas carimbadas, os nomes de sempre, não terão vez nas próximas eleições nacionais e estaduais de 2018. E a gente acredita que também nas municipais de Sete Lagos agora. Como é que você vê a questão das próximas eleições para presidente da República? Você acha que o governo Temer vai ficar o resto, governando, ou a gente pode ter uma eleição antecipada? E também, quem você acha que pode... Lógico que você vai defender o seu partido, mas quem são as pessoas que podem aparecer nesse novo cenário? Bom, você resumiu bem. Novas pessoas vão aparecer, novos nomes. Os nomes tradicionais, qualquer pesquisa que se faz no Brasil hoje, se repete os nomes de Lula, de Aécio, de Marina, de Ciro, enfim, de Alckmin, de Serra, são nomes que já disputaram, que fazem parte desse modelo político-econômico que o povo quer mudar. É, porque, diga-se de passagem, saiu uma pesquisa recentemente que se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia. Porém, o Lula está com o nome dele sendo envolvido na Lava Jato. Provavelmente, pode ser que ele não venha a ser candidato, caso tenha uma nova eleição. Santiago, não é por aí. Tanto o Lula, que eu respeito, quanto a essa... Mas eu estou eliminando o nome dele, já. Eu sei, mas eles mostram um quadro que não vai ser real. Porque todos eles têm um índice que vai a 20 e poucos por cento, e todos eles têm rejeição acima de 30. Então, a rejeição é maior do que as intenções de votos. Então, são candidatos inviáveis. O que a gente vai ver e vai repetir é que vão surgir nomes novos. Eu faço o paralelo com a eleição de 89, que foi a primeira eleição direta, governo Sarney, crise econômica e hiperinflação, crise moral, acusações de corrupção pelo país inteiro, crise política. E nós apresentamos grandes nomes de grandes partidos. O PMDB apresentou o Lysk Maranhes, o PSDB, o Mário Covas de São Paulo. O Brizola era imbatível pelo PDT e diversos outros. E para o segundo turno foram dois nomes novos, até então novos, absolutamente novos. Lula, na sua primeira eleição, e Fernando Collor, de um estado pequeno de Alagoas. Isso vai acontecer de novo. E aí é que o PSDB entra. Nós hoje não temos um nome nacional, mas nós temos nomes com potencial e com perfis para que surjam esses nomes novos. Eu começo pelo nosso líder em Minas, Márcio Lacerda. Hoje está colocado como candidato a governador e vem forte, mas por que não a presidente da república? Ele tem o perfil que o povo deseja, é um bom administrador, comprovadamente bom, com quase oito anos de mandato em Belo Horizonte, as realizações estão lá para todo mundo ver, é uma capital importante, e sem nenhuma acusação de corrupção. Dois mandatos, ninguém fala disso. Isso hoje faz uma diferença muito grande. Claro. É considerado o melhor prefeito de capital do Brasil. Ele é o que encaixa no perfil. Nós temos o Beto Albuquerque, no Rio Grande do Sul, nenhum deles são nomes nacionais. Mas os nomes nacionais não vão vingar, porque algo novo vai acontecer. Fiz um paralelo aqui com o 89. Nós vamos assistir de novo. Mas você acha que o governo Temer vai até o final? Eu preferia que sim, porque o governo ir até o final significa paz administrativa, e o Brasil está precisando muito disso. Por isso que as coisas se ajeitam. As coisas que eu digo, gente, são econômicas, políticas não. Tomara que sobrem muito poucos, que a fila continue andando e mais e mais vão para a cadeia, mais e mais vão sendo condenados, vão sendo acusados e julgados, aqueles que merecerem, e que haja limpeza. Hoje eu vejo muito claro que há uma ação coordenada do judiciário, até porque eles sabem muito mais do que nós. Os ministros do Supremo passam a impressão que estão estarecidos com o que já sabem, porque vazaram delações, especulação de mídia. No fundo, as provas, os documentos, as comprovações, os ministros do Supremo sabem. E há uma ação, e eu gosto de ver isso, infelizmente não deveria ser assim, vindo do Supremo, vindo do judiciário, mas há uma ação para limpar uma classe política, e que hoje a gente vê muito claramente que tem sobrevivido, ao longo das últimas décadas, duas décadas, vamos dizer assim, num esquema, enfiar na mão do nosso bolso toda a eleição, fazendo essas campanhas milionárias, nós já vimos, sabemos como, se falar que o candidato a presidente do Brasil gasta mais do que o candidato a presidente dos Estados Unidos, governadores, a campanha do Pimentel custou a mesma coisa do Obama, ou coisa parecida, é uma coisa inimaginável. Hoje a gente sabe de onde vem tanto, e mesmo assim o que aparece. Hoje a gente sabe a Caixa 2 aí, engraçando e tudo. Então, isso tem que mudar. E o que nós estamos vendo hoje, a população sabe disso, o nosso sistema político, da maneira como nós o conhecemos, ele está desmoronando, está derretendo. Algo vai ocupar esse espaço. Resumindo aqui, você é a favor de uma nova ordem política, né, Almeida? Sem dúvida alguma. E você está buscando isso. Quando você rompeu, por exemplo, com o grupo da Banda C, você... Eu não rompei. Você rompeu, não, rompeu. Vamos ser... Vamos ser mais direto. Eu não segui. Não, vamos ser mais direto. Não, você rompeu porque a sua situação não era viável. Você não ia estar num grupo onde que... Primeiro que você ia disputar uma vaga, né, com relação às condições que eram colocadas, né. Quer dizer, o Douglas estava no rádio todo dia, logicamente ele seria o cara mais popular, você ia perder para ele. O candidato tinha que ser do PMDB, você não aceitou o PMDB, então você não seria o candidato. Quer dizer, você ia ficar lá de fantoche? Então você teve que, como se diz, sair fora e buscar uma nova alternativa, que é o que você está fazendo. Mas a gente vê que a forma, por isso que eu até parabenizo você, você foi o cara, você sabe que eu coloquei no grupo, parabenizo você, você foi o primeiro que se lançou como pré-candidato e vem trabalhando em cima disso, tentando criar uma nova ideia, uma nova forma de fazer política, né. E é lógico que você recebe críticas, né. Porque muita gente fala que você é louco porque você não tem grupo, porque era disso, daquilo e tudo. Mas a gente vê que você está caminhando com um olhar, um olhar muito atento ao que o eleitorado está buscando. Estou certo ou errado? É certíssimo. Eu estou fazendo essa leitura já tem um tempão. Às vezes você vai morrer afogado porque você não tem grupo, como muitos falam, né. Não enganam-se. Mas é porque muita gente, para o nosso telespectador entender, uma das coisas da política que as pessoas defendem muito é o seguinte, para que eu seja eleito prefeito, eu tenho que ter grupo político, que são pessoas que já são políticas, que têm representação nas comunidades e através desses grupos eles conseguem agariar os votos, né. Aí quem são esses? São vereadores, né, que já existe, ex-vereadores, né, presidente de partido ou partidos até, né. Aí não, você falou assim, não, eu vou primeiramente seguir aqui no meu partido. Lógico que você tem os seus grupos, mas os seus grupos são da sociedade civil, que é diferente. Exatamente, mas isso é consciente. Não, é diferente. Mas é diferente da moda antiga, certo. É por isso que eu estou falando que você está fazendo uma forma diferente. Claro, mas nós acabamos de dizer, o sistema político que nós conhecemos está desmoronando, está derretendo. É muito claro que o povo quer mudar isso. Não é só o judiciário, igual eu falei, só o Supremo que quer limpar o sistema. O povo quer. Agora, aí eu vou me aliar com os de sempre, exatamente aquilo que o povo quer mudar. Aí dizem, ah, você não tem grupo. Eu conscientemente não tenho. Político. Eu não abro mão de... Político. O que é político? Então tá, eu tenho... Político, no caso, eu te ditei, por exemplo, vários partidos te apoiando. Da vez passada eu tive nove partidos. Quantos partidos estão te apoiando, estão na sua aliança hoje? Por enquanto, dois, vão ser muito mais. Dois, está vendo? Está vendo? Por enquanto, são dois. Da vez passada eu tive nove. O Duílio, por exemplo, disse aqui que o grupo dele tem na faixa de dez ou doze. Não é a diferença? É isso que o povo quer? Não, pois é. Eu só estou fazendo um comparativo. Eu estou aqui para o telespectador entender que o que eu disse, você vai comprovar. Entendeu? Você está tentando implantar em Sete Lagos uma nova ordem política. Estou certo ou errado? Primeiro é uma balela, tem dez, doze partidos. Tem um partido, eu disse dois, eu sou transparente. Um deles, até sexta-feira de manhã, da semana passada, estava num grupo. Um da tarde estava conosco. Isso acontece e vai acontecer muito. O que eu não faço, porque o povo não quer, vou pedir. Eu busquei isso muito na eleição passada, eu tive nove partidos. Era o candidato que tinha mais partidos em Sete Lagos. A gente aprende. E as coisas mudaram. Está muito enganado aqueles que fazem a política de sempre. acham que já ganharam porque tem X vereadores, Y partidos, Z lideranças. O que são lideranças? O povo hoje é liderado pelos nomes de sempre? Pelo contrário, o povo foge desses nomes. Aquilo que antigamente a gente via, e era assim, funcionava, não estou dizendo que estava errado, é porque mudou. Quando você fazia uma união de forças políticas, era união de forças. Hoje, o que a gente vê, em determinadas fotografias que espalham por aí, para dar um exemplo, são, é união de rejeições. Porque o povo rejeita. Essa é a eleição das rejeições. O povo está rejeitando toda a classe política e coberta de razão. Então, nós podemos deixar claro para o nosso telespectador, que você, mesmo tendo sido candidato na outra eleição, você vem se colocando como uma nova alternativa. Claro. Meu projeto é muito claro, é muito diferente do que está aí. Eu quero mudar o que está aí. Aliás, eu já queria desde a outra eleição. Meu discurso é esse, meu propósito é esse, minha convicção é essa. Gente, todo mundo está cansado de saber o quanto que Sérgio Lagos tem que mudar na sua estrutura política, na sua estrutura administrativa, como ela tem que avançar na sua estrutura econômica. O Emílio, nós precisamos de pensar muito sério na questão do próximo prefeito administrar uma cidade do tamanho de Sérgio Lagos com a crise. Vai ser a administração mais difícil da história. Como que você vê isso? Porque hoje nós temos um administrador que tem um trâmite muito grande em Brasília, que está fazendo um papel, eu tenho falado aqui, de prefeito e meio que de deputado improvisado. Já reconheci isso. Então, assim, como que você vê esse papel, você como prefeito, tendo que ter o acesso à Brasília, tendo que ter acesso ao Estado, você está tranquilo sobre isso e até a questão da responsabilidade administrar com crise? Você está preparado? Aí vem, tranquilo não, nem posso estar. A situação que nós vamos encontrar, e já existe em Sérgio Lagos, na máquina pública, na economia, na vida das pessoas, no social, no desemprego, nós sabemos dela. Vou repetir, acabei de falar. Provavelmente vai ser a administração mais difícil da história de Sérgio Lagos. Agora, nós vamos fazer com coragem, mas não basta ter só coragem, tem que ter diálogo. Se você não colocar todo mundo no mesmo barco remando junto, nós não vamos conseguir vencer o período que vem por aí. Às vezes até me entristeço, porque eu fui candidato outra vez. Eu imaginava uma condição muito melhor do que a que eu sei que pretendo pegar, o que o seu candidato quer vencer a partir de janeiro. Agora, então eu não tenho essa tranquilidade de, vou pegar um mar de rosas, mas eu tenho a tranquilidade da consciência do que eu sei que vou encontrar. E aí eu vou repetir, aí eu vou pegar o de bom da política velha. Vou pegar o exemplo do meu pai, uma cidade que vivia em paz, porque havia diálogo. Um prefeito que na sua segunda administração se uniu com a oposição para fazer o sucessor, não teve problema algum. Uma cidade que tinha mais de um deputado, que trabalhavam juntos. Uma cidade, voltar mais ao tempo, no governo militar, quem mandava era o PDS, a arena, que quando precisava, vem cá, eu preciso, sete lagoas, eu preciso, eu vou lá junto e iam. Então, no caso, no Estado, você ganhando, se tornando prefeito, você estaria aliado ao Douglas Mello? Eu estou dizendo os dois primeiros anos. Sim. Os dois primeiros anos. Sete Lagoas e o seu prefeito precisam do trabalho conjunto do seu deputado, representante eleito pela população de Sete Lagoas. Isso não podemos abrir mão. Eu posso não estar no mesmo grupo político do Douglas, eu não posso não rezar na cartilha dele, mas amanhã, na hora que eu sou prefeito, ele continua sendo deputado. E nós temos que trabalhar juntos. Ele pode não gostar de mim, ele pode me criticar nos bastidores, pode me criticar na rádio, mas a hora que for sentar lá, nós temos que acabar com essa história, Santiago, de que vai um nessa semana no secretário, semana que vem vai o outro. Tem que ir juntos. Agora, você, no caso, sendo eleito, a gente teria um vácuo na questão do deputado federal. Por quê? Porque hoje nós temos um deputado federal improvisado, que é o Márcio Reinaldo, que vai e tramita em Brasília e consegue as coisas. Nós não teríamos mais ele como prefeito, então, provavelmente, ele deve ser indicado pelas informações que eu tenho, para ocupar alguma coisa aí, em algum cargo de diretor no governo federal. Como que ficaria a questão dos recursos federais? Eu não tenho a menor dúvida que o Márcio Reinaldo vai seguir comigo, prefeito, em Brasília, e me levar nos lugares certos, nas pessoas certas, para dar andamento de projetos que vão estar em andamento. Então, você está falando uma novidade aqui, tá? Eu acho que é muito importante registrar isso, que o Emílio, sendo eleito como prefeito de Sete Lagoas, Márcio Reinaldo continuaria como um deputado improvisado. E estaria lado a lado para buscar os recursos em Brasília. Estou correto? Corretíssimo, Santiago. Porque nós não podemos julgar fora a experiência do Márcio. Olha, são situações que sempre acontecem e vão continuar acontecendo. Alguma obra vai estar em andamento, algum projeto que depende de verba federal vai estar pendente de prestação de conta, de agregar documentação, de mudar o projeto, de adaptar, enfim. Coisas que tiveram, estão tendo andamento na administração dele, que eu vou continuar sem o menor problema. Essa história, ah, não termina porque é coisa do outro, nós temos que acabar com isso. É, inclusive o Márcio Reinaldo teve a capacidade, eu acho que a... sabe, o clareio é uma palavra bonita, e você vai falar ela para mim. de restaurar a Lagoa do Boa Vista, que foi construída na administração do seu pai, e que ficou lá quatro anos sem consertar nenhum pedaço de madeira que estava lá. Concorda comigo? Claro. Me dá uma palavra para isso. Senhor, Tiago, eu falo isso, eu cansei de dizer. Eu não vou ter o menor problema de chamar o atual prefeito. Márcio Reinaldo, para inaugurar comigo uma obra que ele começou. Eu não vou ter o menor problema de chamar o deputado Douglas Velho para inaugurar comigo uma obra que ele conseguiu a verba, ou que ele conseguiu o andamento com o governo do estado. Pelo contrário. Eu não tenho que ser estrela, eu não tenho que ser o dono da verdade, eu não tenho que ser a única liderança. Eu tenho que dar resultado. Eu sou prefeito, eu tenho responsabilidade, eu quero ser. Eu quero estar prefeito daqui a pouco mais de seis meses. Então, o que vai me sustentar é o resultado. E ele vai ser muito maior se trabalharem comigo o deputado estadual, e se continuar ajudando Sete Lagoas, o deputado federal de cinco mandatos, com a experiência que tem que é mais Reinaldo. Com certeza. Olha, o papo aqui está bom demais, e eu até estou surpreso aqui com as declarações do Emílio, porque o Emílio está falando uma linguagem que eu tenho defendido ao longo dos anos, União para o Sete Lagoas. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre isso. Já já a gente retorna. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto